O nome da pregação de hoje é Guerra à Maternidade. Eu fui induzido ali também. Não é Guerra à Masculinidade. Isso aí eu preguei semana passada, né? PowerPoint, falso profeta. O nome da pregação de hoje é Guerra à Maternidade. Guerra à Maternidade. Eu tenho feito essa série sobre... O nome da série que eu estou pregando aí há alguns domingos se chama Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. E eu tenho tentado demonstrar que inúmeras crenças que os cristãos professam, crentes de que são crenças realmente cristãs, valores cristãos, na realidade, são valores esquerdistas. E a minha pregação de hoje vai girar em torno da ideia de que muitas mulheres cristãs têm abandonado totalmente a sua missão de mãe. E elas creem que elas estão agindo de maneira muito correta. Mas não é. Isso é fruto do esquerdismo. Mulheres que têm deixado a sua missão de lado, mulheres que têm ido para o mercado de trabalho e tomado muitas outras atribuições e deixado de lado a principal missão que Deus lhes deu, de ser mãe. Como Paulo diz aqui, que a mulher será preservada na missão de mãe. Então, vamos ler Efésios, Timóteo, 1 Timóteo 2, 12. 1 Timóteo 2, 12. Pois não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Verso 15. Todavia ela será salva, dando à luz filhos, desde que permaneça no condomínio próprio, na fé, no amor e na santificação. Na versão revista atualizada, diz assim, e a mulher será preservada na missão de mãe. É assim que é trazido. Preservada na missão de mãe. E principalmente quando você tem essa tradução aí, preservada, surge a pergunta, olha, o que isso significa? Preservada na missão de mãe? Preservada da condenação final? Essa é uma possibilidade? Do inferno? Preservada de um inferno existencial hoje? No sentido de ser frustrada por não desempenhar o papel pelo qual ela nasceu? Qual será a interpretação correta? Ou serão ambas? Aqui, Paulo, de maneira muito explícita, ele diz quais são as funções do homem e da mulher. E ele diz que o homem deve liderar a sua casa. E ele diz que o homem alimenta e protege a sua esposa. E ele diz então que a mulher é preservada na missão de mãe. Em Gênesis, isso é repetido. Ou melhor, ali se inicia já Deus descrevendo as funções de ambos. Logo quando Deus amaldiçoa homem e mulher, ele diz assim, você, Adão, o seu trabalho será maldito. Você, Eva, a maternidade será amaldiçoada. O parto será amaldiçoado. Já dando assim as atribuições de cada um. Em Gênesis 1, 27, está escrito, Deus criou, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Os dois são a expressão de Deus. Mas cada um expressa um Deus com suas atribuições. Com suas características. Características intrínsecas a cada um. O que já é totalmente oposto à ideia feminista. Na ideia feminista, nós somos iguais. Diferentes apenas por nossas partes sexuais. Uma aberração. O que para muitos, eles julgam ser libertação. Essa ideia de dizermos que somos iguais, é uma verdadeira escravidão. Deus nos fez diferentes. Deus nos fez diferentes. E Deus relaciona, aqui em Gênesis, em Timóteo, em toda a escritura, o trabalho, principalmente ao homem e direciona a maternidade à mulher. Isso não é apenas um dado bíblico. É histórico. Você pode notar isso de maneira histórica. No período paleolítico, por exemplo, o homem, por ser mais forte, ia para a caça. Naquela época, o homem vivia basicamente da caça e da coleta. Então, quem ia para o mato caçar? O homem, pelo fato óbvio de que ele era mais forte. Quem ficava com as crianças? Quem cuidava das atribuições do lar? A mulher. Quando o homem desenvolve a agricultura, o mesmo se dá. Quem vai para o campo, lavrar a terra? Quem fica debaixo do sol escaldante? O homem. Porque ele é mais forte. Ele foi moldado, feito para o trabalho. As mulheres continuavam em casa. Saltemos para a Revolução Industrial. O desenvolvimento tecnológico. Mais uma vez, quem foi para o mercado de trabalho? O homem. O homem. Naquele estágio inicial, o berço ali da Revolução Industrial, o trabalho era horrível. Ainda era horrível. A situação dos operários era terrível. Tanto é que é daí que Karl Marx vai começar a inventar suas loucuras. Porque realmente a situação era muito ruim. Então, quando você chega à Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres foram para o mercado de trabalho fabricar munição. Por quê? Porque não havia homens. Haja visto que eles estavam na guerra. Ou seja, historicamente, as mulheres foram para o mercado de trabalho fazer trabalhos difíceis em situação de guerra, de miséria e de desgraça. Sempre foi assim. Alex Tocqueville, que escreveu o grande livro, A Democracia na América, um clássico, disse, As mulheres sempre foram poupadas desses serviços mais terríveis e brutais. Isso é um dado histórico. Isso é histórico. O que aconteceu? O que aconteceu para vermos a mudança que vemos hoje? Como, por exemplo, o que eu ouço constantemente. A mãe acabou de ter o seu menininho. Ele está com três meses. E ela diz assim. Não vejo a hora de voltar para o trabalho. Não vejo a hora de colocar o meu menino em alguma creche com desconhecidos e voltar para o meu trabalho. Não vejo a hora de pegar a coisa mais cara e preciosa que eu tenho, que saiu de mim, e deixar na mão de pessoas que eu nem conheço. Como chegamos nesse estágio? Uma vez eu estava em uma conferência de pastores reformados. Que são pastores que prezam pelo conhecimento, pelo estudo. Não apenas da Bíblia, da história, de todos os ramos do conhecimento. Ali, enquanto eu ouvia pregação na conferência, minha esposa estava numa sala onde havia várias mulheres de pastor. Esposas de pastor. Minha esposa, a gente tinha o meu primeiro filho apenas, o Daniel. Ele tinha, acho que, três anos. E conversa vem, conversa vai entre as mães ali, entre as mulheres de pastores reformados. Quando surge a conversa sobre escola. Meu filho tinha três aninhos. E minha esposa falou, não, ele não frequenta a escola. Três anos. Não tem nada a ver com homeschooling. Três anos só. A mulher quase desmaiou. Mas como você aguenta? Outra vez, em uma conferência de pastores reformados, comendo a mesa ali com vários pastores. Comecei a falar sobre os meus filhos. Eu falei, tenho três. Quase desmaiaram. Eles acham muito. E eu falei, não, se Deus quiser, podemos ter mais aí. E aí, a mulher do pastor, nordestina, puxou a peixeira. O chicote. Com palavras não tão amenas como as que eu vou dizer agora. Você está dizendo isso aí porque você, não é você que cuida. Não, eu faço homeschooling. Meus filhos estudam em casa. Grande parte do ensino sou eu quem dou. Ela deu uma engasgada. Mas, o que aconteceu? O que aconteceu? A ponto de as mulheres serem convencidas de que apertar uma porca é mais importante do que trocar uma fralda. De que sair de casa para cuidar de casas alheias é libertador. Mas ficar em sua casa para cuidar da sua é escravidão. Ir para o mercado de trabalho, lidar com coisas, é mais significativo do que lidar com a alma do seu filho. Como nós acreditamos nesse absurdo? De que o mercado de trabalho é libertação. Ora, os próprios homens chegam a sexta-feira e comemoram, porque vão sair do trabalho. Como isso chegou, inclusive, nas igrejas? Levando as mulheres à crença de que elas não precisam mais criar seus filhos. De que elas podem, sim, terceirizar a criação e a educação de seus filhos. Como nós chegamos nesse estágio, nesse estágio absurdo? Feminismo. Esquerdismo. Simone de Beauvoir, uma feminista da segunda onda, pedófila, pervertida. Ela disse o seguinte, Em minha opinião, enquanto a família e o mito da família, e o mito da maternidade, e o instinto maternal, não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar o filho. As mulheres não deveriam ter escolha, porque se há tal escolha, muitas mulheres optarão por ela. Simone de Beauvoir. A Alexandra Kolontai, ela tinha uma ligação muito próxima com Lenin. Lenin que deu o golpe bolchevique em 1917 na União Soviética e implantou o socialismo na União Soviética. Sim, todas as feministas eram marxistas. O feminismo tem a sua origem no marxismo, com certeza. Então, Alexandra Kolontai, ela escreveu em seu livro, A Família e o Comunismo, como as mulheres poderiam ser livres. E ela explicou, dependendo do Estado. Sim, lembre-se disso, para você ser feminista, você tem que dar um tiro no seu cérebro. Por quê? É escravidão depender do seu marido. E não é depender, porque não é depender no sentido de que ele lhe deve, você está ali por um favor. Não, de maneira alguma. Não, ele deve prover o recurso para que então a mulher possa desempenhar a sua missão. Esse é o sentido. Ela dizia, não, depender de um homem em casa é escravidão. Mas depender de centenas de homens lá longe, no Estado, é libertação. Lembre-se, para ser feminista, tem que dar um tiro na cabeça. Aniquilar o seu cérebro. Portanto, na cabeça de Alexandra Kolontai, o Estado deveria prover lavanderias coletivas, restaurantes coletivos. E, para o problema, sim, sim, problema das crianças, porque criança para as feministas é um problema. Há uma procuradora-geral da República, ela não é mais procuradora, eu acho. Há um vídeo dela na internet dizendo assim, o problema das crianças não é um problema da família, é do Estado. Não, não foi um lapso. Não foi um lapso. Ela não escorregou ali na palavra problema. É assim mesmo que as esquerdistas, que as feministas veem as crianças. Um problema. Qual a solução para o problema crianças? Creches, escolas. Assim, assim, Kolontai concluiu. Já não existirá a mãe oprimida com um bebê nos braços. Para as feministas, um bebê é uma desgraça. E no livro que mais explica o êxito, o êxodo das mulheres de seus lares para o mercado de trabalho, está A Mística Feminina, de Beth Frieda, escrita em 1963. Tudo que eu falar aqui, todas as citações, você pode chegar na sua casa e conferir. Nesse livro, a tese dela é muito simples. O livro inteiro, quase que página por página, quase que linha por linha, todos os problemas das mulheres se resumem em um fator. Há uma mística, há uma ideia colocada na cabeça das mulheres pela religião, o cristianismo, pelos burgueses, pelos capitalistas. A ideia é, a mística é, que a mulher vai se realizar no lar, criando filhos e amando seu esposo e sua família. É uma mística isso. E em todo o livro, ela parte da seguinte tese. Todos os problemas femininos se resolverão no instante em que as mulheres deixarem suas casas e forem para o mercado de trabalho. E ela repete isso, é quase que um livro de uma nota só, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O problema, o problema disso, é que as crianças não são tartarugas. Que você larga na beira da praia e elas por si só conseguem sobreviver. As crianças não são bichos de estimação. Que você deixa a ração, que você deixa a água e à noite você faz assim. Não são. Não são. Por isso, Susanne Wenker disse o seguinte. Pela primeira vez na história americana, os pais não precisam cuidar dos filhos que trazem ao mundo. Eles acham que não precisam. Porque no final das contas, alguém tem que cuidar das crianças. O mundo mudou? As crianças não. As crianças não. É verdade que nem todos têm a vocação para casar, diz Jesus em Mateus 19. Mas se você se casou, se você tem filhos, então você deve ouvir o que eu estou dizendo hoje. Analisar se o que eu estou falando é a verdade. Se eu estou interpretando o texto de maneira correta. E eu quero começar dizendo que, para o movimento feminista, a maldição é uma... A maternidade é uma maldição. Em primeiro lugar, a maternidade é uma maldição. Jane Mansbridge disse que o estancamento da causa revolucionária, ou seja, o fato de a revolução, a causa socialista, não ter tido avançado mais, tinha a ver com o fato de que as mulheres ainda continuavam em casa. A existência de mães caseiras era incompatível com o movimento das mulheres, disse essa feminista. O movimento de mães caseiras, a existência de mães caseiras é incompatível com o feminismo. O sociólogo Kingsley Davis disse que era necessário fazer uma campanha sistemática contra a maternidade. Aconteceu isso, por exemplo, em relação ao cigarro. Como os homens da empresa do tabaco, do ramo do tabaco, eles iriam convencer as mulheres a fumar, já que havia uma conotação muito negativa. Marketing. Começaram a colocar atrizes belas e passar a ideia de que fumar era libertador. E assim convenceram muitas mulheres a entrar nesse caminho. Marketing. Marketing. Sim, conseguiram convencer até mulheres cristãs de criar o seu próprio filho. É medíocre. De que trabalhar com coisas que um dia vão deixar de existir é mais significativo e importante do que criar o seu filho, que vai ouvir o evangelho e será salvo por toda a eternidade. Convenceram até as cristãs de que ser mãe é algo medíocre, pequeno, é uma maldição. Maldição. No livro A Mística Feminina, Beth Friedan vai falar que todos os problemas das mulheres tinham a ver com o fato de que elas estavam em casa. Primeiro, por conta do tédio de cuidar dos filhos, elas eram ávidas por adultério, disse Beth Friedan. Filhos homossexuais? Porque as mães estão em casa. Como elas estão em casa, a vida delas é frustrante. Então, elas sufocam as crianças e impedem que as crianças se desenvolvam de maneira saudável, psicologicamente. Filhos fracos? Mães em casa. Vejam os nomes que Beth Friedan deu para o lar. Ser dona de casa é como viver numa gaiola de esquilo. Página 28. Ela chama o lar de prisão. Página 291. Campo de concentração. Página 296. Que ela repete o tempo inteiro. O trabalho fora de casa é a única libertação para todos os problemas femininos. Criar filhos para Beth Friedan era algo medíocre. Página 290. Ser mãe é não se desenvolver como ser humano. É cometer uma espécie de suicídio. Criar filhos te impede de usar a sua inteligência em benefício da sociedade. Página 180. E vejamos este aqui. Uma batata cozida, mesmo ampliada, não tem o tamanho do mundo. E tirar o pó da sala não é o trabalho que exige a reflexão ou energia bastante para desafiar a capacidade total da mulher. É ser medíocre. Há um filme chamado O Sorriso de Mona Lisa. A personagem principal é interpretada por Julia Roberts. A história gira em torno de um colégio extremamente tradicional americano, conservador. E há ali uma professora esquerdista, progressista, com ideias que visam revolucionar o modo americano de viver. Uma professora feminista. No meio do filme, uma moça que é aluna ali, decide abandonar a carreira, esses estudos, para se casar. Porque o marido ia morar longe. É nesse instante que Julia Roberts, eu não lembro o nome do personagem, Julia Roberts aconselha a moça a fazer os dois. E a moça diz, não acho que seja possível. E ela, a moça então diz, você acha que eu estou com medo de me arrepender? Eu me arrependerei se não tiver uma família, se não estiver lá para acordá-los de manhã. Eu sei o que eu estou fazendo. E isso não me torna menos inteligente. E isso soa terrível para você. E aí a feminista Julia Roberts diz, não, eu não disse isso. E a moça retruca, claro que você disse. Você sempre diz. Para você, uma dona de casa é alguém que vendeu a sua alma num salão central colonial. Ela não tem profundidade, intelecto ou interesses. Isso resume bem a ideia feminista. Isso resume bem a ideia de muitas cristãs hoje. Criar filhos era um sacrifício insuportável, disse Beth Frieda. Qual o resultado do êxodo das mulheres de seus lares? Qual o resultado? A tese de Beth Frieda é, as mulheres precisam sair de casa. Todos os problemas se restringem a esse. A esse motivo, a esse fato, as mulheres estão em casa. A minha tese é justamente o oposto. A minha tese é justamente o oposto. Todos os problemas, grande parte dos problemas que nós vemos hoje, nas famílias, tem a ver com o fato de que as mulheres saíram de casa. Crianças que não conseguem controlar o peso. Mulheres que não conseguem mais cuidar do próprio corpo. Por quê? Com uma jornada dupla, que elas pensam ser possível, elas não têm tempo para nada. Mulheres que não têm vida sexual decente. Por quê? Porque ao final do dia estão destruídas e exaustas. Se você acha que eu estou exagerando, sou homem, falando, é feminista, hein? Veja o que diz Suzane Wenker. O aumento, a consequência do êxodo das mulheres de seus lares. Ela diz assim, 30 anos depois da revolução, o que nós temos? Aumento enorme de problemas emocionais, uma epidemia de rebeldia estudentil. Aumento triplo da obesidade infantil, privação crônica do sono. Aumento significativo de atividades sexuais antes do casamento e ausência depois. Uma quase total falta de exposição à natureza de exercício físico saudável. E o mais importante, um colapso total da disciplina. Segundo. O mito da jornada dupla. As feministas da segunda onda, feministas históricas, queriam destruir a família mesmo. As feministas da terceira onda, do que nós vivemos hoje, não são tão radicais. Muitas delas acreditam que dá para você conciliar maternidade e carreira. Por isso, pululam temas como, como equilibrar trabalho e família. Como? Há uma revista, eu não sei se existe ainda na realidade. Working Mother. A mulher trabalhadora. Os artigos dessa revista eram assim, ó. Meu filho vai ficar bem? Nunca se sinta culpado. Suzane Venker, comentando os temas dessa revista, ela diz assim. Ao invés de se chamar mulher trabalhadora, essa revista devia se chamar assim. Um livro cheio de culpa. Ou alguma coisa nesse sentido, foi isso que ela disse. Crianças, como eu disse, não são tartarugas nem bichos de estimação. Eu tenho três. Eu tenho três. Eu não acredito ser possível educar de maneira correta e completa filhos pequenos, se os dois trabalham fora. Se a mãe não está ali, de maneira integral. As feministas acham que é possível. Por quê? Elas não têm filhos. Elas abortam. Elas abandonam. Elas não sabem o que é ter um filho. Eu sei. Filhos têm cólica. Bebês têm cólica. Passam, às vezes, a noite toda chorando. Você acha mesmo que a mulher é assim? Tem pique para se levantar às seis horas da manhã, trabalhar o dia inteiro. Crianças têm seus dentinhos nascendo pela primeira vez ali. Rompendo, rasgando a gengiva. Choram. A minha filha está nessa fase, a minha terceira. Às vezes, a minha esposa fala, não, isso aí tem a ver apenas com o dentinho. Tem nada e ela está enjoada o tempo inteiro. Só uma coisa resolve. Colo. Colo, colo, colo. Mas, nós ouvimos falar que as mulheres conseguem assoviar e chupar cana. Os homens, eles não são os imprestáveis. Mas, as mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não, não conseguem. É um mito. Há um livro chamado O Mito da Multitarefa. O termo multitarefa, ele surge da computação. Você tem a ilusão de que o computador está concentrado em vários trabalhos ao mesmo tempo. Mas, ele não está. Ele está alternando. Alternando. Ele foca num rapidamente, em alta velocidade, daqui a pouco ele volta para o outro. É isso que ele explica no livro. É isso que as mães fazem. Elas deixam de lado uma coisa, focam em outra. Depois, deixam de lado de novo e focam em outra. É por isso que Elisa Cohen disse o seguinte. Todas as mães trabalhadoras têm histórias de guerra contra o remorso. Histórias de guerra. Eu vou contar uma. Uma história. Eu não vou contar o nome da pessoa, porque eu tenho pena da situação. Eu acho uma tristeza muito grande. Um dia, estava lá vendo uma pastora. E, no site dela, ela se apresentava como mãe. Não como pastora. Pastora vinha depois. Sou mãe. Num de seus discursos, ela dizia assim. Você não pode deixar a sua carreira interferir na criação de seu filho. Dizia a mulher, que tinha a agenda cheia, lotada, pregando cada dia num lugar deste país. Porque ela sabia. Ela sabia que não dá para negar essa passagem clara. A mulher será conservada na missão de mãe. Mas, como doutrinas feministas entraram, ela tenta conciliar. Então, ela dava esses discursos assim, para anestesiar um pouco a culpa dela. Infelizmente, o resultado é uma filha lésbica. Infelizmente. Infelizmente. Essa tem sido a história de muitos. Uma executiva disse o seguinte. Se eu sentisse culpa por ter falhado com minhas filhas e meu marido, eu jamais conseguiria produzir para a minha companhia. Ela disse isso. Andréia Salgueiro. Se eu sentisse culpa por ter falhado com as minhas filhas e meu marido, eu jamais conseguiria produzir para a companhia. Eu sacramento, eu falei com as minhas filhas. E daí? Como eu fiz? Eu ignorei a culpa e segui. Foi isso que eu fiz. Há um artigo que foi escrito em 2006, na revista Forbes. Não se case com mulheres de carreira. Ele começa o artigo assim. Caras. Um conselho. Case com mulheres bonitas ou feias, baixas ou altas, loiras ou morenas. Apenas faça o que fizer. Não case com uma mulher com uma carreira. Ele vai definir, muitos vão definir uma carreira, uma mulher que fez faculdade, trabalha de segunda a sexta, ganha mais de 30 mil dólares. Qualquer uma que trabalhe de segunda a sexta, das seis da manhã às seis da tarde. Não, pastor, nenhuma mulher trabalha das seis da manhã às seis da tarde. Trabalha assim. Porque se ela entra às seis, ela acorda às três da manhã. Você sabe. Está se arrumando. Eu preciso levantar às quatro e meia, quatro e quinze eu levanto e estou pronto. Homens são assim. Não se case com uma mulher de carreira. Por quê? Porque se muitos cientistas sociais existem para ser cridos, você corre um risco maior de ter um casamento difícil. Então, ele vai mostrando pesquisas que vão dizendo que as casas onde os dois trabalham fora são mais sujas. As mulheres de carreira têm tendência de não ter filhos quando têm, têm apenas um. E o pior problema. São mais inclinadas ao divórcio. E o pior problema. Elas entram numa sinuca. Quando elas têm filho, elas vão para o trabalho. E lá no trabalho, elas se sentem culpadas por terem deixado a criança. Se elas abandonam a carreira para ficar com a criança, elas então sentem arrependimento de terem abandonado tudo aquilo que elas estudaram durante anos. É uma situação muito complicada. E para mim, só há uma solução que é no cristianismo, na fé cristã. Para mulheres sem Deus, eu nem vejo uma solução para isso. Apenas remorso e angústia o tempo inteiro. Catherine Hepburn foi uma artista renomada. Nos Estados Unidos, ganhou vários prêmios. Vários Oscars. Ela disse o seguinte. Por que ela não teve família? Não sou o idiota o bastante para acreditar que conseguiria lidar com tal situação. Se sua cabeça estiver concentrada em outra coisa, você é inútil. E é por isso que acho que uma mulher precisa escolher. Lembro-me de ter tomado a decisão. Nunca vou casar e ter filhos. A jornada dupla é mais uma angústia do que uma opção. Tem mais a ver com renúncia do que com emancipação. Disse Ana Carolina Campagnolo. Por isso, Susanne Wenker concluiu. As mulheres compreendiam que eram diferentes. E por isso, tinham uma obrigação em casa. Ser mãe não significava que não poderiam buscar outros interesses. Note isso. Ser mãe não significava que não poderiam buscar outros interesses. Mas as mulheres não eram sobrecarregadas com a difícil tarefa de tentar fazer tudo de uma só vez. Claro que elas podem fazer o que quiser. Elas só não precisam fazer tudo de uma vez. Ora, eu creio que alguns tipos de serviços não servem para mulheres. Eu creio que alguns tipos de serviços não servem nem mesmo para homens que possuem filhos. Nem mesmo para homens que são casados. Paulo disse isso. Na época de Paulo havia muita perseguição. Então Paulo falou, não se casem. Não se casem. Não se casem. E Paulo diz, olha, quem se casa cuida da esposa. Então, não façam isso. Vocês estarão mais dispostos ao ministério. Naquela época havia muita perseguição. Alguns tipos de serviços não são adequados nem mesmo aos homens. Francis Bacon disse, Aquele que tem esposa e filhos aceita a responsabilidade, que são impedimentos às grandes empresas, às grandes obras, aos grandes feitos. Tanto da virtude quanto do dano. Certamente as melhores obras e as de maior mérito para o público procedem de homens solteiros ou sem filhos. Aí você fala, não, eu conheço homens que fizeram grandes coisas e tinham filhos. Eu conheço cientistas. Sim, eles tiveram. Assim como tartarugas tiveram também. E deixaram lá abandonadas as crianças. O que ele está querendo dizer, olha, criar de verdade, filhos, nem homens, devem entrar em certas carreiras. Se querem, se casar. Nem homens. Nem homens. Ora, mas pastor, e a questão financeira? Como a gente lida com ela? Primeiro, o cristão, ele pergunta, é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus para mim? Um covarde pergunta, é seguro? Um homem preocupado com dinheiro pergunta, eu vou perder dinheiro? Um cristão pergunta, é a vontade de Deus? É a vontade de Deus? Isso é o correto? E o mais engraçado é o seguinte. Há uma grande quantidade de mulheres que fazem uma coisa extremamente irracional. Eu vou dar um exemplo, que você talvez considere exagerado, mas é mais ou menos aí. Esse exemplo é bem real. Muitas mulheres ganham R$ 1.500,00, deixam seu filho numa creche, pagam R$ 500,00. Mais R$ 500,00 para babá. E mais R$ 250,00 para a van. E ficam com R$ 250,00. Essa é a história. De muitas, muitas, muitas mulheres. Segundo lugar, o cristão crê no que a gente chama de providência. Por que será que muitas pessoas não experimentam algo melhor de Deus? Talvez será que não é justamente porque não creem. Somos salvos pela fé, vivemos pela fé. Como podemos experimentar o melhor de Deus sem crer? Como podemos ver Deus nos sustentando na água se nós não pularmos nela? Como podemos andar sobre as águas se não pisarmos nas águas? Eu não creio na teologia da prosperidade, mas eu creio no Deus da providência. Que providencia aquilo que nós precisamos para cumprir a vontade dele. Terceiro, podemos trabalhar, as mulheres podem trabalhar, mas quando os filhos são pequenos e precisam daquele cuidado, você pode trabalhar com uma mulher de Provérbios 31, não como carreirista. Em nossa igreja, a advogada de nossa igreja, ela ainda não tinha filhos e ela queria prestar um concurso. Eu falei, não faça isso. Você não quer ter filhos? Então, seja advogada aqui na sua casa, atenda aqui na sua casa, faça o escritório aqui e o seu filho estará aqui. Você pode então regular o seu horário. Faça isso. Faça isso. E outra coisa, você não acha que você pode ganhar muito mais ficando em casa, fazendo dessa maneira? Está lá, feliz e rica. Vivemos na época mais próspera, mais próspera do mundo. Theodore Darnimpo disse o seguinte sobre os britânicos, que eles desfrutam de comodidades e confortos que dariam inveja a um imperador romano ou a um monarca absolutista. Na realidade, o que muitos estão dizendo é o seguinte, não dá para viver com menos luxo. É isso. Essa é a verdade. Terceiro, os problemas gerados pelo êxodo dos lares. Pelo fato de que as mulheres abandonaram seus lares. Primeiro, mulheres mais estressadas. Será que o estresse não tem se dado justamente porque as mulheres estão carregando cargas que Deus não as capacitou para carregar? Será que muitas mulheres frustradas não estão justamente porque estão negando sua natureza? A feminista Simone de Beauvoir sabia disso. Nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa. Por que, se houver esta opção, muitas mulheres vão fazer? Sabe o que é um gay? Como eu disse semana passada, ele foi convencido por algum fator de que ele não é um homem. As mulheres foram convencidas de que elas não gostam de criar filhos. Com certeza, talvez esse seja um dos maiores fake news da história. Elas foram convencidas. Mesmo tendo útero, mesmo tendo ovário, elas foram convencidas de que elas não foram chamadas para serem mães. As mulheres da esquerda estão tentando forçar um peixe a nadar fora d'água, disse Susanne Wenker em O Outro Lado do Feminismo. Ela diz o seguinte. Era uma vez, o objetivo da mulher era casar e ter filhos. Estudos recentes mostram que isso não mudou. O que mudou é a cultura, criada para nunca depender do homem. A mulher agora é preparada para a vida no escritório, antes do que a vida em casa. Assim, foram criadas para falhar. Disse uma mulher. Assim, as mulheres foram criadas para falhar. É terrível. Cansadas. Mulheres cansadas o tempo inteiro. Ora, isso é fácil de notar. Eu, às vezes, estou lá andando de bicicleta com o meu irmão. E, no finalzinho, estou lá morto já. Estamos fazendo a mesma coisa. A minha bicicleta é muito melhor que a dele. Muito melhor. E, no final, eu estou lá. Caraca, meu. Estou morto. É simples. Ele é mais forte e melhor do que eu. Mas, o maior fator é que ele é mais forte. Por isso, no final do dia, eu estou quase morto ali já. E eu estou vendo que ele está de boa. É isso. Por que mulheres fazendo as mesmas coisas que os homens chegam ao final do dia estão cansadas, estressadas e sempre indispostas? O terceiro grande problema com o êxodo das mulheres de seus lares é que as mulheres continuam cuidando de crianças, só que das crianças dos outros. As crianças continuam precisando de cuidados. A diferença é que o sonho comunista se concretizou. O sonho de Platão, de que as crianças deveriam ser criadas não pelos pais, se cumpriu. Porque a médica deixa o seu filho com uma mulher. É uma mulher quem cuida da filha da médica. E essa babá deixou também o seu filho com outra mulher. As mulheres continuam cuidando das crianças, mas cuidando das crianças dos outros. Por isso, Ana Carolina Campagnolo disse o seguinte. Na época que ela era professora, ela ainda não tinha filho, não estava grávida. Ela não estava grávida na época? Ela está grávida hoje? Não estava grávida, não era casada ainda. Ela disse o seguinte. Eu queria ter mais filhos e menos alunos. Eu queria passar mais tempo em casa e menos proletarizando, ou seja, menos trabalhando lá fora. Eu queria obedecer a um marido e não a um patrão. Eu queria ter tempo para cozinhar e aposentar. Essas coisas estão longe de mim por minha culpa. Peço perdão a Deus. Se for culpa do feminismo, peço o extermínio dessa imundícia e amaldiçoo as envolvidas. Se não for nenhum dos casos, peço providência divina, o mais rápido que ele puder. Independência me escraviza. Quarto e último princípio. O feminismo tirou o foco do que importa. Família e amor. Quando Ana Carolina Campagnolo estava estudando, a mãe dela lhe disse. Minha filha, por que você estuda tanto? E ela retrucou. Porque eu quero casar. As pessoas não foram preparadas para o casamento. Elas foram preparadas para o escritório. E por isso muitas delas estão bem sucedidas lá fora. E destruídas lá em casa. E infelizmente, o sucesso lá fora parece que não tem compensado a frustração e a desgraça do lar. Porque as pessoas estão muito mais tristes. Muito mais angustiadas. Os remédios para a depressão e para as pessoas dormirem têm sido vendidos a rodo. O que realmente importa são os relacionamentos. Em minha experiência como pastor, durante mais aí de 15 anos. E com base no meu conhecimento das histórias que ouço. No leito de morte, as pessoas nunca pedem. Tragam o meu troféu. No leito de morte, elas nunca pedem para se reconciliar com o seu trabalho. É no leito de morte que elas avaliam aquilo que realmente importa. E é no leito de morte que elas pedem. Tentem trazer o meu filho que não fala comigo há anos. O casamento, os filhos, não são um meio para alguma coisa. O casamento e os filhos são a coisa. Não há nada mais espetacular do que o amor. Até a fé vai deixar de existir. Mas o amor é eterno. Durará por toda a eternidade. Eu vou dar alguns exemplos meus. De como que os filhos, como que a família é algo espetacular. Espetacular. Dessa semana, apenas. Ontem, para a minha família e para mim, nós tivemos um dia especial ontem. Uma conquista absurda que eu tive ontem. Eu ontem consegui trocar o chuveiro de casa. Um grande feito para mim. É para essas coisas, para arrumar coisas de casa, para você ter uma noção. Eu sou para as coisas de casa, para arrumar as coisas de casa ou qualquer outra. Estou para arrumar as coisas de casa como a Dilma está para a política. Aí você vê o nível. E aí, eu estou lá trocando o chuveiro. Eu nunca troco essas coisas, nunca faço. Quase morri. Qualquer coisa que eu tento fazer, isso aí quase dá morte lá em casa. Eu falei, amor, você sabe que eu não dou conta. Não aguento mais. Faz uma semana que estamos no gelado. E o rapaz que eu pago para fazer não estava lá. Vou ter que ir. E aí, eu estou lá, troquei. E aí, minha filhinha, minha 02, ela estava lá. Papai, conseguiu. Mas, gente, parecia ser um feito enorme. Mas, você precisa ver o sorriso dela, sabe? Sabe aquele, como se fosse uma conquista mesmo, grande e realmente feliz. Que coisa. Aí, sexta, eu fui pregar em Moreira, resgatar lá de Moreira. Eu fui apenas com a minha filha, com alguns irmãos aqui. Mas, na volta, eu, o Fabricinho, mais o Gregory e a minha filha. Mas, no finalzinho, estava apenas eu e a minha filha. E aí, a gente parou para tomar sorvete. E, depois, a gente foi embora. Ela, papai, posso me sentar aí na frente? Falei, tá bom. Chegando lá perto de casa, você senta. Aí, ela sentou. Aí, eu acho que eu fui arrumar alguma coisinha assim, o vestidinho dela. E, aí, automaticamente, ela colocou a cabecinha aqui, né? Para deitar nos meus braços. Rapaz, que maravilha. Aí, eu lembrei de minha esposa quando, primeira vez que a gente estava... Fui levar minha esposa para casa, para a casa dela, lá em Goiânia, de busão. A gente era quebrado, né? E, aí, fui levar, né? Quer dizer... E, aí, primeira vez que ela colocou a cabeça aqui no meu ombro. Rapaz, deu uma moleza. Quase desmaiei. E, aí, a minha filhinha pôs ali. Eu falei, gente, que espetáculo. Meu Deus! Meu Deus! Um dia, nós voltávamos de Goiânia. Eu, o Deilton, acho que mais alguém... Acho que eu e o Deilton apenas. A minha família é a família do Deilton. E, aí, num trajeto, a gente parou num restaurante. E, havia aquelas máquinas para você pegar aqueles ursinhos, sabe? Eu nunca joguei... Nunca gostei de jogos de azar. Porque aquilo ali é jogo de azar, né? Totalmente. Quem que ganha aquele negócio ali? Eu nunca joguei. Nunca detestei. Até, sabe? Até no mercado. Ah, preenche aqui que você vai ganhar. Nem é jogo de azar, porque eu não estou pagando nada por aquilo ali, né? Nunca gostei. Mas, meu filho insistiu tanto ali. Não, papai, deixa eu jogar aqui. Acho que, na época, era papai ainda, né? Na época, era papai que ele me chamava. Aí, eu falei, ah, vou jogar também uma, vai. Estamos aqui de férias, vamos gastar mais, vai. Se dane. Aí, joguei e perdi, né? Obviamente. E, eu nunca nem conheci, nunca nem vi alguém que ganhou aquele negócio. Aí, o molequinho, sei lá, tinha quatro anos, pimba, pegou o negócio. Rapaz, você precisa ver a alegria do moleque. E, eu não esqueço, até hoje eu lembro, os sorrisos, esses eventos. Para ninguém, para os outros não significa nada. O que há de grandioso nisso? Ah, só para mim. Ah, só para mim. E, você pode ter certeza. Isso aqui, é que vai ficar para sempre. É o amor. Mas, infelizmente, infelizmente, nós ouvimos que cuidar de coisas lá fora, que vão deixar de existir um dia, é mais significativo do que cuidar de nossos filhos e levá-los ao Evangelho. Fazendo com que, assim, eles fiquem para toda a eternidade. Por isso, eu vou terminar com o texto que eu fiz há algum tempo. O feminismo é uma doença. Só isso pode explicar por que a mãe opta por pegar a coisa mais preciosa e indefesa que possui, para entregá-la a desconhecidos. O feminismo pregou as mulheres que apertar uma porca é mais importante que trocar uma fralda. Disseram que sair de casa para cuidar dos filhos e dos lares alheios é totalmente diferente de fazer o mesmo na sua casa. Doutrinou-as ao lhes fazer pensar que levantar às seis da manhã para pegar um ônibus apertado e chegar a um serviço maçante é melhor do que acordar com o sorriso de um bebê que lhe chama do berço, como quem diz Mamãe, você é o meu mundo. Convenceu a todos, homens e mulheres, de que carreira é mais importante que o amor e que bastava procurar um emprego para encontrarmos propósito. O feminismo conseguiu seu objetivo. Machos e fêmeas se tornaram materialistas. Preparamos-nos somente para o mercado de trabalho e nos esquecemos de estudar para casar. Saiu o anel, entrou o preservativo. Pois bem, estamos mais felizes? Encontramos propósito para as nossas vidas? A terra arrasada em que nos encontramos prova o contrário. Parece que a velha e boa fé cristã continua sendo o único terreno sólido sobre o qual devemos edificar nossas vidas. O tempo mostrou que Beth Friedan estava errada. Quem acertou foi Chesterton, a coisa mais extraordinária do mundo. É um homem comum com sua mulher comum e seus filhos comuns. Realmente, não há nada mais espetacular do que o amor. A fé vai deixar de existir. A esperança vai deixar de existir. Você não vai precisar ter fé em Jesus, porque você o verá como ele é. Mas o amor vai permanecer por todo o sempre. É um homem comum com sua mulher. Obrigado.